Bom dia, segundo ano. Como é que vocês estão? Vamos iniciar mais uma aula. Meus amores, vejam bem, hoje nós vamos fazer nossa hora da leitura, assim como o livro está indicando, certo? Se puderem, vai ser mais interessante que vocês abram e acompanhem. Tia vai ler, Tia vai ler, vai explicar, tudo certinho. Mas a ideia é que vocês acompanhem a leitura, para que vocês também possam fazer a compreensão do texto e responder a atividade seguida a ele, tá certo? Então vejam bem. Nós tínhamos visto em outras aulas a questão das ruas, de bairros, foi isso. Por sinal, nós conhecemos mais um outro, que todos os bairros possuem uma história, características, características físicas que ao decorrer dos anos vão se modificando, eles não são fixos, eles mudam de acordo com as necessidades que as pessoas que ali moram precisam, de acordo com a movimentação, se de repente deixam de ser um bairro, vamos dizer, residencial, e passa a ser um bairro comercial, e assim nós fomos aprendendo ao longo desse tempo, né? Então, hoje faremos uma breve leitura a respeito também de um outro bairro, tá? Tia vai ler, conforme o Tia for lendo, vai ter algumas palavras que a gente vai dar uma pausa e eu vou tentar explicar para vocês, para que vocês não fiquem só acompanhando ou minha voz ou acompanhando a leitura sem interpretar, tá certo? Olhem só, a página de nossa leitura é a 28, ok? Página 28, deixa eu te aproximar mais. História do bairro, tá? Leia com o professor a história do bairro do Brás, na cidade de São Paulo. Tia vai lendo pausadamente, para que vocês possam compreender. A gente vai fazer a leitura agora da história do Brás. Brás, para quem não sabe, é um bairro que está localizado em São Paulo, na cidade de São Paulo, certo? Continuando. A história do Brás, que é o título do nosso texto. Muita coisa mudou desde que o Brás surgiu. Em atmosfera rural, no meio do caminho, entre o centro e a penha. E desde que o tamanho do ATI era um rio cheio de vida. Pausa. Gente, olha só. Muita coisa mudou depois que o Brás surgiu. Ou seja, antes não existia. Houve algo que fez com que o bairro do Brás surgisse, não foi isso? Em atmosfera rural. Como assim? Atmosfera rural é a palavrinha. Se você tiver aí, vai grifando essas palavrinhas que tia vai pausar. E você vai acompanhar, para poder entender do que se trata. Quando o tia fala, ou diz aqui no texto, a atmosfera rural, quer dizer que, antes do Brás surgir, haviam paisagens rurais, certo? Existiam sítios, existiam fazendas. O Brás foi um bairro, se tornou um bairro, dentro da cidade de São Paulo. E antes que ele surgisse, existiam zonas rurais. Por isso que ele fala atmosfera rural. Atmosfera no sentido que a paisagem era rural. Existiam elementos que faziam parte dessa paisagem. Como? Plantações, frutas, verduras, agricultores, certo? Vamos continuar? Grifo para a tia, por favor. Tá falando sobre as margens do rio, tamanduateí. Nome complicadinho, mas é isso mesmo. Tá falando sobre as margens desse lindo rio, que antes tinha vida, tinha beleza. Os peixes, os outros animais, as mulheres que moravam ali próximo, à beira do rio, às margens dos rios. Lavavam as roupas da casa, dos seus maridos, dos seus filhos, certo? E havia comercialização de peixes, já que ali era um rio, que tinha a favor, a demanda de peixes. Peixe fresco. Os trilhos, no outro parágrafo, segundo parágrafo. Os trilhos cortaram o bairro. Fez-se erguer porteiras para controlar o trânsito da ferrovia. Gente, bichos, carros e carroças. As indústrias chegaram. A hospedaria dos imigrantes e a italianada também. Cortiços, casinhas, uma vida dura e pobre. Os operários e as greves. Os nordestinos fugindo da seca. O comércio popular. Qual a palavra que a gente encontraria aqui que é interessante falar? Olha só. Fala-se o que nesse trecho? O desenvolvimento desse bairro. Quando os trilhos começam a cortar o bairro do Braz, certo? Ali vão acontecendo o que? Vão chegando indústrias, vão chegando os imigrantes italianos, certo? Que vão formando agora o bairro do Braz. Vão acontecendo hospedaria. Hospedaria quer dizer o que? Hospedaria, hospedagem. Então, quer dizer que existem pessoas que precisam de hospedagem. Com isso, vai apresentar para a gente as hospedarias. As casas que vão hospedar essas pessoas que estão saindo da sua antiga moradia e vindo agora morar no Braz. Porque o bairro está se desenvolvendo, está crescendo e está ofertando empregos, certo? Por isso que tem os cortiços, que são as ruas mais estreitinhas, com poucas casas. As casinhas que estão ligadas aos cortiços, certo, meus amores? Será que estão entendendo? Os nordestinos que fugiam na época da seca, certo? E o comércio popular, exatamente, o comércio popular, que vendia coisas mais baratas, mais em conta para todos, que naquela época não tinham uma grande renda. Terceiro parágrafo. Na metade do século XVIII e no início do século XIX, perdão, XXI, quando São Paulo era uma vila povoada principalmente por índios e escravos, a região, hoje ocupada pelo Braz, era um complexo de chácaras, de atividade agrícola, isolado por um depósito de lixo e pela várzea do Carmo, um alagado do rio Tamanduatei. Olha só, foram justamente nesse período, entre o século XVIII e o século XXI, quando São Paulo ainda era uma vila, vila, gente, e a gente está voltando lá no passado. São Paulo ainda era uma vila e era dominada, dominada quero dizer, as pessoas que moravam nesta época eram ainda os índios e os escravos. nesta época o Braz era um complexo de chácaras. Quer dizer o quê? Que o Braz, nesta época, que ele ainda não havia se formado como bairro, eles eram formados, o Braz era formado por sítios. Sabe aquele sítio que a vovó tem, ou que você conhece alguém que tem, enfim, ou se você por acaso tem? Pois é, nesta época o Braz era formado por chácaras, complexos de chácaras, chácaras o sítio, como a gente conhece. Exatamente. E diz aqui, isolado por um depósito de lixo e pela várzea do carmo, em alagado do rio Tamanduateli. Olha só como o Braz era, certo, meus amores? Aí no quarto parágrafo diz assim, no livro Bairro Paulistanos, de Aze, Levino Ponciano escreve, dois pontos, a chácara de José Braz, ficava na margem de uma estrada que levava a penha. Determinado trecho, a estrada, que era conhecida como Caminho de José Braz, passou a ser a Rua do Braz, hoje com o nome de Avenida Rangel Pestana. Essa seria uma das mais aceitas teorias sobre a origem do nome do bairro. Outras duas, dois pontos, Brascubas, que é um escritor da nossa literatura, passou por ali e fundou uma vila, o filho da Marquesa de Santos, Brasílico, seria o principal dono das terras do lugar. Então, vejam aqui, nesse quarto parágrafo, está querendo dizer a origem do nome Braz, certo? Tem duas hipóteses, que são as mais, que poderiam ser as mais convincentes. Nós estamos falando aqui, a chácara de José Braz, por quê? Porque estava dentro desse complexo de chácaras, certo? E ele era um dos proprietários, então ficava a margem da estrada, tá? Que era conhecido como Caminho do José Braz, certo? Ou nós também podemos falar de um outro senhor por nome de Brascubas, certo? Esse Brascubas, na realidade, eu falei ele como autor, mas, se eu não me engano, ele é personagem de algum livro de literatura. Eu vou procurar saber para poder dizer isso direitinho para vocês. Agora ele está me faltando a memória. Então, Brascubas, por ali, e fundou uma vila, o filho da Marquesa de Santos, Brasílico, ok? Seria o principal dono das terras de lugar. Então, essas são as duas hipóteses mais anseitas, tá certo, meus amores? Virando a página para a página 29, que é que veremos. Este vai ser o nosso último parágrafo. No final do século, que século é esse? Século XIX. E começo do século XX, a vida em São Paulo se transformava pela dinâmica do café. Olha só a trajetória, não é isso? Com a estrada de ferro, a imigração e a industrialização. Nesse período, São Paulo estava passando por uma transformação entre os séculos XIX e XX. Justamente nesse período, havia um grande ganho, porque o café estava no ápice da economia brasileira nesse momento. E São Paulo era a capital, né? São Paulo era uma grande cidade movimentada, onde ali havia grandes realizações comerciais, certo? E justamente tinha a questão dentro desse espaço de estado de ferro, a imigração e a industrialização. Os industriais viviam na região paulista, mas escolheram montar suas fábricas perto dos trilhos por causa do transporte, pela conveniência de escoar o produto e porque os terrenos por ali eram mais baratos. A maioria dos operários eram imigrantes. O Brás se consolidava com o bairro pobre, operário e formado por, em sua maioria, estrangeiros. Nos anos 40, eram os nordestinos fugindo da seca que chegavam ao Brás e iam para a hospedaria dos imigrantes. Olha só que história, né? A realidade está nos contextualizando. A geografia e a história elas andam unidas. Por isso que há um envolvimento muito histórico, certo, meus amores? Aqui, para melhor assimilar na cabecinha de vocês, para a informação ficar mais enxuta, vejam só. Tudo isso na época que São Paulo foi se engrandecendo com a economia do café, certo? Então, vinham muitos imigrantes. Entre esses imigrantes estão os nordestinos que fugiam da seca. e precisavam se hospedar. Aqui, nós podemos observar também que para que houvesse esse ganho, eles construíam suas indústrias perto das ferrovias, dos trilhos, dos trens, porque facilitavam esse deslocamento. Olha só que massa saber dessas informações, não é? Pois bem, aí nós temos duas fotos, duas imagens. Vocês poderão ver aí no livrinho de vocês. Aqui, página 29. Então, quem é essa imagem? Do que estamos falando? Estamos falando do bairro do Brás. Então, nós temos duas imagens que estão se referindo a ele, tá? Então, nós temos uma bem mais antiga, no ano de 1930, quando tudo isso aqui veio a acontecer, no caso da economia e outros fatores e, novamente, o bairro do Brás no ano de... Não tem, mas está falando atualmente. Se é atualmente, possivelmente, no ano de 2017, 18 ou recentemente mesmo, tá? Então, aqui está dizendo o seguinte, depois de que fizemos essa leitura, que tinha explicou para vocês, vocês agora vão tentar resolver as questões. Prestem atenção, uma delas você vai colocar a resposta aqui no livro, mas a segunda, se não couber, você pode colocar no caderno, desde que responda. Diz assim, como era a região do bairro do Brás surgiu? Como foi que a tia disse? Como foi que a tia falou? Como foi? De onde surgiu o bairro do Brás? Por meio de quê? É isso que você vai colocar aqui, certo? Você volta lá aonde a gente falou ou até mesmo, caso você não queira fazer a leitura, por meio da explicação, eu acredito que você pode pegar e colocar e responder aqui, tá certo? Vai dizer o seguinte na questão 2, sublime, a parte do texto na qual são explicadas as possíveis origens do nome do bairro. Tia falou em duas origens, as mais possíveis. Você vai voltar lá na página, vai ver onde estão e vai grifar e vai me mostrar, tá certo? então eu quero essas duas questões respondidas e enviadas, tá bom? Por enquanto é só, nas próximas a gente vai fazer revisão dos assuntos, ok? Fiquem todos com Deus e muita saudade de vocês. salvem! Tchau, vem!